Vou embora pra cidade Mostrar que estou vivo Há um cargo eletivo Eu quero ser candidato Com minha cara de pau Vou entrando de gaiato Fazendo minha campanha Espalhando meu retrato Se eu ganhar a presidência Vai ser o maior barato Que se dane os operários E os caipiras lá do mato Cada um tem sua vida Com essa gente sofrida Eu não quero mais contato Quero ser um presidente Todo cheio de aparatos Ambicioso como Judas Covarde como Pilatos Depois de encher a barriga Eu quero quebrar o prato Quero frequentar banquetes Passear de avião a jato Eu sendo o rei do terreiro Vou cantar no meu puleiro Quem fica no chão é pato Vou fazer do meu governo Um exemplo de status Quero muita mordomia Infração eu não combato Pouco importa se a pobreza Não possa comprar sapatos Vou punir o cidadão Que discorda dos meus atos A coisa que mais anseio É sair de bolso cheio No final do meu mandato